Olha gente, nós queremos alertar a população de Bacabal, as pessoas que acompanham essa reportagem e que a gente vem alertando diariamente nos nossos programas com relação a golpes que são aplicados através dos celulares, dos aplicativos que são utilizados pelas pessoas. Olha só, o cidadão recebeu a mensagem de que ele tinha ganhado 10 mil reais e uma moto, o Broiz, ele entrou em contato com o número que está aqui, a conversa todinha está aqui no aparelho celular desse cidadão e ele acabou caindo nesse golpe em que ele teve um prejuízo equivalente a cerca de 5 mil reais que ele tem esse dinheiro para poder sustentar a família dele, é um trabalhador, é um cidadão de bem e que de forma irresponsável desses vagabundos, desses bandidos que agem com pessoas de bem, ele acabou sendo vítima desse golpe. A gente vai conversar com ele, ele não quer mostrar o rosto, a gente respeita a decisão dele, mas ele vai contar para a gente, para alertar para as pessoas, para que não caiam nesse golpe, porque ele foi vítima e agora está passando por essa situação. Como foi que aconteceu? Aconteceu assim, eu recebi a mensagem dizendo assim, olha senhor Admir, você ganhou em quinto lugar, um acordo que o seu celular foi selecionado e foi no meio de tantas coisas, você ganhou 10 mil reais e mais uma moto, para você receber o prêmio, você só não vai pagar nada, não precisa mandar conta bancária, não precisa mandar nada, apenas você manda só o extrato da sua conta para o dinheiro cair na sua conta. Aí quando foi um pouco dia, no outro dia, o rapaz me ligou e disse assim, olha, a sua conta não resiste ao limite do dinheiro, então você tem que ir na caixa e pedir para transferir um dinheiro para essas contas que eu vou mandar para o seu WhatsApp. Aí eu fiz, fui na caixa, lá o rapaz da caixa que também não sabia, nem eu também sabia, não expliquei direito e acabei caindo nesse golpe. Então eu alerto todo mundo que antes disso, pesquise primeiro, vai aonde seja, pesquisar para não cair num golpe como eu caí. Muitos, muitos anos de trabalho que eu roço, juquira, quebra-coco, faço pescar, vivo no meu dignamente. E aí agora eu fiz nessa poupançazinha para ver se segurar para o meu filho que é deficiente. E agora, quando ele chegar um dia de se operar, eu não tenho nem condição de mudar nem sequer, nem uma barinha para o meu filho, porque o dinheiro foi todo hackeado, pode-se dizer, né, para um cabra vagabundo e safado. Porque eu até disse ainda para ele, rapaz, esse negócio não é golpe que vocês estão querendo aplicar, porque eu vivo trabalhando, é de juquira, é de quebra-coco, é pescar aqui onde eu moro, não tem um conta bancária grande. Aí ele disse, não senhor, jamais, eu sou um cidadão de bem, eu não sei o que, e disse mesmo de coisa, ainda disse ainda que eu estava desconfiando dele. E aí agora eu estou aqui dando reportagem porque eu caí nesse golpe, né, e aí eu não sei nem como lhe dizer. Qual o prejuízo estimado aí que o senhor teve aí? Eu tive um prejuízo na base de uns 4.600 reais, aí teve mais 150 que caiu na conta e ele comeu também, foi 4.750. Quando é que o senhor percebeu que o senhor tinha caído num golpe? Quando eu fui puxar o extrato da conta que ele mandou, dizendo que já tinha caído o dinheiro na conta. Eu fui puxar o extrato agora na casa lotérica, a mulher disse, não, a sua conta está zerada, não está zerada porque tem ainda 45 reais só. Aí eu digo, meu Deus, aí eu não sei como fazer, e aí eles disseram para mim vir aqui na delegacia e registrar um boleiro de ocorrência. O senhor chegou a fazer algum depósito para ele, não? Não. O senhor só passou para ele a sua conta? A minha conta bancária, só. Ele disse para o senhor ir lá na agência e dizer... Na agência aqui, que era para eu transferir esse dinheiro para essas contas, só. Não peguei nem espécie de dinheiro nenhum. Poxa, que situação, né? Que situação, mas é assim mesmo. Uma pessoa como eu, analfabeto, que eu não sei ler, não sei escrever, entendeu? Mas é assim mesmo, acontece na vida da gente. A hora a gente está com maré de besta. E eu fui nessa maré e caí. O senhor já tinha visto já que outras pessoas na televisão caem em golpes? Já, já. Foi o mesmo que eu disse para ele, rapaz, que a pessoa manda tanto anúncio. Tem aí tudo escrito no celular, toda a voz que eu conversei com ele, ele conversando comigo. Eu digo, olha, tem muita gente que caiu já nesse conteúdo. Esse é verdadeiro mesmo. Primeiro eu falei com a mulher, que era atendente de lá da Claro. Aí me passou para esse homem aí, para esse pilantra. Aí agora eu estou aqui nessa situação. E agora, o que o senhor pretende fazer? Eu vou registrar o boletim de ocorrência, vou na caixa e vou pedir a quebra do sujeiro bancário deles e rastreação do meu dinheiro. O senhor mora na zona rural, né? Não, eu moro aqui mesmo em Bacabal, no Novo Bacabal. Olha aí, gente, está aqui. A gente vai mostrar aqui para vocês entenderem. Olha só. Aqui são as conversas. O DDD é 83. E aqui tem as conversas. O pilantra aqui, o salafrário, está online nesse momento. E ele disse aqui que ele continua mandando mensagem para ele, ligando, direto aqui pedindo dinheiro. E aí para poder liberar uma conta, para poder liberar aí o prêmio. E aí está nessa situação aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha só. O Arcelino Barros está mostrando aqui. Tem um extrato aqui que eles mandaram. Esse extrato aí da conta lá do Bradesco. Esse extrato aqui é do senhor? Não, aí foi que ele mandou também. Tudinho, esse extrato aí foi que ele mandou. Já tinha caído os depósitos nessa conta aí. Olha aí, tem aqui os extratos. Eu vou mostrar mais aqui para você. Olha só. Tem mais aqui, ele mandou um vídeo. É, ele mandou um vídeo aqui. O que é esse vídeo aqui? Vamos olhar aqui. Eu estou colocando em sistema. Na hora de fazer a liberação, está tendo um bloqueio. Fica paralisado aqui em 98%. Está vendo as duas barras. Fica bloqueado em 98%. Carrega as duas barras. Porém, não fica 100%. Ou seja, se for no pagamento, está sendo solicitado. Vai ser feito o carregamento. Olha aí, gente. Ele mandou um vídeo aqui. E aqui no vídeo tem o Word, né? É o Windows. O Windows 98. Que é um programa que é instalado no computador. Isso aqui é um programa que é instalado no computador. E aí ele colocou aqui como se fosse a transferência de um dinheiro. Aqui tem mais, ó. Vamos mostrar mais aqui. Olha aqui, ó. Tem aqui a agência, a operação, tem a conta. Está aqui, ó. A conta que o vagabundo mandou. O golpista mandou aqui para o seu cidadão aqui. Tem mais aqui. Olha só, as conversas. Tem um extrato aqui que a gente está vendo. Olha aqui o extrato do dia 8. Esse extrato aqui foi o que o senhor tirou agora há pouco, não? Não. Não, né? Não, isso aí foi que ele mandou. Isso que já tinha caído também nessa conta aí. Os 3 mil. 3 mil, é. Realmente tem aqui o valor. 3 mil reais, gente, ó. 3 mil reais. Tem mais aqui. Vamos mostrando. O senhor começou a conversar com ele que dia foi? Foi quinta-feira à noite. O senhor mandou foto para ele que o senhor estava na caixa? Não, ele que mandou isso que é para me receber lá na caixa econômica. Essa foto aqui não foi o senhor que mandou, não? Não, foi ele que enviou. Rapaz, essa foto aqui está parecendo a caixa econômica daqui de Bacabal, né? Rapaz, aqui, ó. Tem mais conta aqui, mais extrato. Tá aí, ó. Eu vou trazer o áudio na reportagem de algumas conversas desse bandido, desse golpista, para o nosso telespectador. E você vai acompanhar a partir de agora como é que foi toda essa situação que esse cidadão acabou passando. E o início dessa conversa, em que esse cidadão acabou caindo aí, nesse golpe. Mas, me diga uma coisa, esse conteúdo é verdadeiro mesmo, né? Porque nós estamos fazendo esse procedimento, né? E se eu ainda estou inseguro, tá entendendo? Porque, você sabe, né? A gente luta para perder assim. Mas, esse conteúdo é verdadeiro mesmo, né, meu irmãozinho? Porque ou eu estou torcendo que seja verdadeiro, meu irmãozinho. Que ou no rádio, você sabe, né, que eu quero lhe dizer, né? Querido, jamais eu estou aqui para brincar com o seu sentimento e tomar algo que é seu, tá bom? Eu não sou um cidadão brasileiro, sou digno do meu salário, tá ok? Não se preocupa com isso não, querido. Se der alguma coisa errada, nunca deu. E nem amanhã que vai dar, não. Se der alguma coisa errada, eu como cidadão brasileiro, aconselho você ir numa delegacia mais próxima, denunciar e receber até muito mais, tá bom, querido? Mas, assim, quando você fizer esse procedimento amanhã na Casa Lotérica, que você vê o valor na sua conta, você só vai querer um pedido de desculpa, por essa desconfiança, tá bom? Ô, irmãozinho, nem precisa esperar amanhã. Me desculpa, mil desculpa. Mas você queira me concordar, porque hoje em dia a gente recebe tanta coisa, né? Aí quando acaba, ainda tem muita gente que chama a gente de besta. Me mil desculpa. Jamais eu quis defender você. Jamais, jamais. Me mil desculpa se você se sentiu ofendido. Me mil desculpa, viu? Me desculpa por mil vezes. Me desculpa. Não quis ofender meu amigo. Tá entendendo? Jamais eu quero ofender uma pessoa. Viu, meu amigo? Me desculpe. Se você me sentiu ofendido, me desculpe. Jamais eu quis lhe ofender. Viu? Me desculpe novamente. Boa noite, irmãozinho. E fico com Deus. Que Deus ilumine seus caminhos. E nós todos, viu? Amanhã a gente conversa. Se Deus quiser, ele te permitir. E ele é de permitir. E mil desculpa novamente de novo, viu? Irmãozinho, não quis ofender meu amigo. Jamais. Mil desculpa. Até amanhã, se Deus quiser, ele te permitir. Mil desculpa novamente. E aí